E aí, seus mal acabado, tudo bem com vocês? Tô aqui em Campinas, quero mostrar pra vocês um pouquinho da cidade, do trânsito da cidade, mostrar um rolezinho aqui, rápido. E eu tô colocando em Malaya pra rodar, né, galera? Você tá indo pra lá, né? Eu tô voltando pra lá. Tá, tá bom. E agora a gente tá indo lá pra Viracopos, pegar... A capa de banco pra o Fernando. Pra quem não sabe, o Fernando, que é o dono da concessionária aqui de Campinas, ele vai viajar pra Atacama de Malaya. Aí eu vou falar uma parada que eu realmente não tenho certeza se ele é o primeiro dealer, né, proprietário de concessionária Royal, que vai viajar com uma Himalaya pra fora do Brasil, né? Eu sei que o Cezinha, ele já rodou de Classic 500 lá na Índia, né? Ele já fez um rolê, inclusive eu já fiz uma live, quero mandar até um beijo pro Cezinha. Ele é dealer de Curitiba, Porto Alegre, se não me engano. O Cezinha, ele já contou a história que ele fez um rolê lá pra... pro Himalaia mesmo, por ali. Ele fez um rolê muito legal, na Índia mesmo, de Classic 500. Mas, eu não sei se algum outro dono de concessionária Royal Winfield já fez algum rolê desse, né? Já fez algum rolê desse, assim, pra o Atacama de Himalaya. Então, Fernando, eu vou falar aqui, mas sem ter certeza, acredito que seja um dos poucos proprietários de concessionária Royal Winfield que vai viajar de Himalaia. E é exatamente essa aqui, tá? É o modelo 2222, a mesma cor da minha. Exatamente, igualzinha. E ele tá indo... essa semana. Pra lá, pra Atacama. Com a pena que ele não vai registrar isso como... eu faria, né? Com a câmera e tal. Não é uma pegada do Fernando, mas ele vai... ele vai me mandar as fotos, eu vou estar postando lá no meu Instagram. Então, sigam-me. Lá no meu Instagram, arroba Chico Sepúlveda. E sigam também o Instagram da Royal Winfield Campinas. Eu vou deixar aqui na descrição, porque ele vai estar postando tudo lá também. Então, tudo que o Fernando estiver... fazendo lá, durante a viagem pra Atacama, ele vai estar postando lá no Instagram da Royal Winfield Campinas. Vai ser um rolê massa, né? E eu acho legal, né? O proprietário de uma concessionária rodar com a própria marca, né? Com a moto. E eu vou estar acompanhando, falando com vocês, trocando ideia. Pra saber também como é que ele vai estar... como é que a moto vai se comportar nessa viagem. E eu tô fazendo quilometragem com a minha pra fazer a primeira revisão dos 500 quilômetros. e também porque eu tô doido logo pra... chegar aos mil. Quando ela bater mil quilômetros, eu vou fazer o... o review pra vocês desse modelo 2022. Eu sei que muitos perguntam... Pô, tio Chico, mas e cadê a mala acabada? Pessoal, a mala acabada está à venda lá em Campinas. Foi colocada à venda. Tá lá no... no... no saguão. da concessionária de Campinas. Já à venda. Eu não sei o preço, tá? Mas ela tá completa. Tá com protetor de motor. Tá toda completinha. E tá impecável, galera. Tô... muito orgulhoso. Porque a moto, ela... ela rodou ao Nordeste. Rodou aqui em São Paulo. Foi pro Jalapão. Teve problema de cabeçote com 6.500 quilômetros. Foi trocado toda a parte de cima do motor, né? Do cabeçote. Foi trocado. E a moto foi pro Jalapão e voltou e... não teve problema algum. Também não baixou óleo, nada. E ela já está remapeada, tá? E o que eu vou fazer agora, de review e de avaliação, é de 2022 pra frente. Porque a moto, ela foi remapeada no final de 2021. A Royal, ela... Ela já sai... Ela já... A partir da linha 2022, ela já vem remapeadas. Então, eu não posso falar da 2020, eu não posso falar da 2021, então eu vou falar da 2022. Tá? O meu veredito vai ser a partir da 2022. O meu veredito vai ser a partir da 2022. E aí eu sei que muitos têm 2020, 2021, que foram remapeadas. Mas o meu veredito positivo ou negativo vai ser da 2022. Tá bom? E eu vou já fazer isso a partir dos mil quilômetros. Porque eu conheço bem a moto. Eu já percebi algumas coisas. O motor ainda está soltando, né? Está um pouquinho mais solto. Eu fiz um rolê agora no final de semana. E eu já estou percebendo algumas diferenças. E provavelmente eu irei em Curitiba. Então, eu acho que com mais de mil quilômetros eu já vou dar esse feedback pra vocês. Porque eu devo estar indo pra Curitiba, lá pra casa do meu irmão Marcão. Nesse final de semana. E aí, ida e volta, né? Já vai passar aí dos mil km. Com o que já tem aqui. Então vai dar um... Um feedback bem legal pra vocês. E eu estou indo agora pra Viracopos. Pra aeroporto de Viracopos pegar. Aí só complementando. Eu estou indo com o Ragazzi. O Ragazzi está ali na frente. O Ragazzi também é... É da Royal Winfield Campinas. É do setor de acessórios. Então você que está buscando a Meteor 350 aí. Toda customizada. É com ele. Toda a parte de acessórios é com o Ragazzi ali na frente. E a gente está indo buscar a capa de banco da GV Bancos que o Guga presenteou o Fernando. Então o Fernando ele vai com a capa da GV pra o Atacama. Eu fiquei felizão porque a ideia é essa. Eu fazer a ponte entre os meus patrocinadores. Um dia eu vou fazer um vídeo só contando o network que eu fiz com vários patrocinadores. Então tem patrocinador meu que já virou parceiro um do outro. Muito legal. Eu vou dar um exemplo, tá? GV Bancos e Royal Winfield Campinas. BNP Seguros e Mega Motos. Tem muito cross aí dos meus patrocinadores que estão... Que se tornaram parceiros por causa do canal. Então eu fico muito feliz quando isso acontece. Porque isso só fortalece os meus patrocinadores. E o meu canal, claro. E eu vou mostrar pra vocês a moto do Fernando. Eu pedi pro Guga mandar uma capa Wood, né? Cor de madeira. Vamos ver como é que ficou. E aí eu vou mostrar pra vocês instalado já na moto do Fernando. Mas isso vai ser num outro vídeo. E o feedback que eu dou da capa da GV Bancos é muito boa a capa, gente. A densidade da espuma faz a diferença. O banco da Himalayan já é bom. Original. Com a capa da GV, melhora muito. Muito mesmo. O conforto aumenta. E a capa é super fácil de instalar. É fácil pra caramba. Todo mundo pode instalar. Você mesmo pode instalar. O Guga, ele já manda... Ele já manda a capa pelo avesso, né? Pra facilitar a instalação. Então ele já manda... E a capa vem super bem embalada. E aí você que tá interessado na capa, pra qualquer tipo de moto, tá? Qualquer tipo de moto. Vou deixar aqui na descrição o contato da GV Bancos. Eles fazem pra todos os tipos de moto, tá? Não é só pra Royal Mayfield, não. Tá muito vento, galera. Tá uma ventania danada. E vocês devem estar ouvindo muito mais vento, porque eu tirei a bavete. E eu vou colocar pra melhorar, né? Pra não ter tanto vento assim. Peço até desculpa pra vocês, tá, galera? Vamos lá. Vamos lá. Ó o vento lateral, caraca, ó. A moto lateral, ó. Ó o vento tá jogando pra direita. Caraca. Caraca. Muito vento. Ó. Eu lembrei agora, quando eu passei pela ponte, lá em Floripa, eu, Marcão, Rick e o Chauffer. A gente voltando de Urubici. A gente voltando de Urubici. Ali já era o aeroporto de Viracopos, ó. E é isso, galera. E é isso, galera. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse rolezinho. E eu vou estar sempre mostrando esses rolês que eu fiz aqui em Campinas. É um lugar diferente pra mim, né? E eu quero compartilhar esses momentos com vocês. Um beijo. E até amanhã. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.